O brinquedo! Desculpe, eu acho que a expressão que procura é... O que um patrulhinho espacial faz na verdade? Mas ele não é o patrulheiro! Ele não tem um bom estalvê, a patrulhista, o galicete! Eu não consigo que posso coar com esse quarto de olhos fechados! Tudo bem, seu vento! Prove! O que? Não, eu tenho um sassu, se eu preenco!